olá amigos e cliente do meu canal nascimento construção ea todos inscritos um abraço se lembra dessa obra aqui hoje está fazendo três meses peguei nela de baixo aqui eu e mais dois ajudando comigo lembra que eu falei que quando tivesse ponto de andar eu mostrava já mostrei uma parte quando tivesse para colocar a laje eu mostrava outra parte que vai ser a frente a entrada zinha que o portão pequeno que é o portão de garagem que vai ser uma área de churrasco uma área de lazer a piscina igual já tinha mostrado a vocês dois ralos de fundo a estrutura dela aí já tá toda na ferraz só falta colocar as talba porque eu vou querer encher ela quando tiver enchendo a laje a frente porta de entrada e vai ser um janelão de vidro ali e aqui é isso tudo é a garagem aqui ó como vocês estão vendo aqui esse canto solta aqui ó só virgona aqui ó virgona de 50 esse canto todo solto a primeira sala e ali é mel nossa segurança chega melzinha tá dormindo só abrir o olho aqui ó os evoluos e mal acima garmentia né hoje está em casa dinheiro a essa casa della cascata em u foi enchida na semana passada aqui não tirei totalmente a accounting em forma dela ou ficou lá e foi enchida semana passada aqui não tirei totalmente e como ribra o quintalzinho com as cisternas faltam algumas colunas a encher como você já viram vou subir para dar uma montada vinha lá na parte de cima jardim de inverno ali tem banheiro tem quarto ali você já viram subir aqui sem que ver esse vídeo aí galera dá um like se inscreve no canal depois eu tá mostrando mais vídeos pra vocês e aqui a laje que a gente chama é a laje maciça a ferragem dela como é comecei hoje a amarra esse ferro aqui na parte de cima aqui vai ser um quarto ali vai ser outro ele vai ser dois banheiros jardim de inverno que eu tinha mostrado ele lá a garajona que é lá embaixo a parte de cima aqui ó só vai ter uma sala e um terraço grande lá e as colunas em aqui as espera para o de cima estão todas aqui um ferro de 10 com seis ferros para vocês que gostam a minha cidade serra talhada pernambuco brasil mostrar um pouquinho aqui ó aqui é um pouco longe do centro mas é um bairro bastante calmo muito bom bairro da abc dá um giro zinho aqui para você ver e aqui ó por isso que dá o nome serra talhada uma serra lá do outro lado aqui tem uns prédios aqui no meio bairro mas eu vim daqui para mostrar vou dar um zoom para vocês verem ó lá dá o nome de serra talhada por causa dessa serra daqui de cima mostrando a piscina lá embaixo ali como eu já mostrei lá de baixo esse área de lazer tem churrasqueira vai ter banheiro portão lá pequeno e grande da garagem ali a placa do meu engenheiro e vou finalizar aqui esse vídeo abraço a todos inscreve no canal então a força aí meus amigos valeu e até breve depois quando eu começar a construir aqui na outra de cima eu mostro para vocês obrigado a todos obrigado a todos e aí